Aqui é a propriedade particular, cara. Aqui é a propriedade particular, cara. Olha, vou soltar o cachorro. Vou soltar o cachorro. Sejam muito bem-vindos ao Sobrevivencialismo. Anderson Machado com vocês. E hoje vamos fazer um vídeo muito legal de conhecimento canino e um pouquinho de ação que ficamos devendo aí um tempo atrás quando a gente trouxe o Jair Teixeira. Aliás, o Jair está aqui. Mas primeiro eu quero apresentar para vocês o Nick Sebastia. Nick, seja bem-vindo ao canal Sobrevivencialismo. Bom convite. O que é isso, cara? É o prazer nosso. Cara, a tua especialidade é cão de defesa. Cão de defesa. Só me dizer já de cara, assim, o que define um cão de defesa? O pessoal que não entende nada de cão de defesa. Um cão de proteção familiar é um cão de companhia, obediente, controlado, bom com criança, com a idosa, com a esposa, com o pessoal da casa, que não tolera estranhos e se precisar ser usado com efetividade para defender a família independente da situação, ele vai defender. Legal. É uma companhia segura, dizemos assim, né? Exatamente. Legal demais. A gente continua o nosso papo aqui. Eu vou trazer, claro, o nosso amigo Jair Teixeira. Outra referência aqui. Entrando na cena aí. Jair, o teu especialidade te apresenta aí para o povo. Então, a minha especialidade é comportamento de cães, né? E eu me afinei no cão da família, resolvendo problemas comportamentais. Aqueles problemas corriqueiros, assim, de cachorro que late demais, destrói objetos, foge, faz xixi e cocô fora do lugar. Mas a minha paixão é o cão de proteção. Então, hoje eu trabalho o cão da família pensando no cão de proteção familiar. E aí eu conheci o Nick, a gente trocou as figurinhas, eu colei no Nick para aprender os Paranauê com ele aí, né? Ele é muito bom, ele é especialista na parada. Mas tu sabe lidar com o comportamento das pessoas que tu bota o cachorro para morder? Porque a última vez que eu tive na tua casa, tu botou um pitbull para agarrar meu braço e ficasse rindo de mim. Bom, pessoal, se vocês querem ver um pouquinho de ação, né? O Jair, e tanto o Jair quanto o Nick, a gente fez um podcast aí há umas semanas atrás, tá? E a gente já falou tudo isso com muito mais detalhe, a gente falou isso com muito mais detalhe nesse podcast. Então, a gente quer ver demonstrações, né? um cão treinado, comecei que já é um cão treinado, o que ele faz, né? A gente não vai conseguir mostrar nesse vídeo, obviamente, por causa do tempo e toda a didática de mostrar ali do começo um cachorro, como é feito esse treinamento, mas vamos mostrar o resultado de todo esse processo, esse tempo de treinamento. Então, eu estou aqui já começando a ficar cabreiro, o que eles querem me colocar como figurante, só que eu não vou lá sozinho, não. O Thiago está ali atrás, ele vai comigo. Entendeu? É uma experiência interessante. Não, Thiago, ei! Volta aí, cara. Volta aí. Se você é um sobrevivencialista, a gente sabe que construir faz parte da sua vida e ter ferramentas certas para cada trabalho é uma mão na roda durante os projetos. Pensando em facilitar para você montar a sua oficina em casa, o SV montou uma parceria com a Palácio das Ferramentas, uma loja com 30 anos de experiência e que oferece praticamente tudo o que você precisa para garantir que você tenha em mãos toda a ferramenta e acessório possível. Com o site novo e muitas marcas de opções, você pode encontrar equipamentos de marcenaria, serralheria, elétrica e construções em geral sem dificuldade nenhuma. A Palácio das Ferramentas está entre uma das maiores lojas do ramo no Brasil e por isso conta com atendimento diferenciado e também com preços muito convidativos para você que está começando a sua oficina ou quer aprimorar a sua capacidade de trabalho. Se a Palácio das Ferramentas apoia o sobrevivencialismo há dois anos, é porque nós confiamos no trabalho deles e também porque eles entendem a necessidade que todo sobrevivencialista consiga construir e inventar projetos. Então, conheça mais sobre a Palácio das Ferramentas no link na descrição. Estou bem curioso para ver a performance do cachorro. A parte da ação. Então, ela tem o comando de ligar onde eu contenho ela e dou o comando para ela latir. Tem um botão de ligar, cara? Isso, tem um botão de ligar. E ela também tem o botão de desligar. E também ela tem um botão de perseguir. Seja ela vendo o indivíduo ou tendo que encontrar através do olfato. Tem as duas formas. São comandos diferentes também. Legal demais. Antes de você colocar o traje e ter aquela maravilhosa experiência que você nunca vai te esquecer mais, eu vou fazer um trabalho ligando ela em você. Então, ela vai te agredir. Eu vou conter ela. Vai te agredir sem você estar usando material de proteção. Ok? Aí depois tu coloca o material de proteção. Depois eu tirar o material de proteção. Pode ser que ela tenha ligado ainda. Ela vai ficar só te olhando desconfiada. Entendeu? Porque numa situação real, ela morde, contém o indivíduo e eu não fico interagindo com ele depois. Eu não tomo café com ele. Sim. Entendeu? Então, ela já teve algumas experiências dessas. Então, cria um pouquinho de conflito. O cachorro fica assim, não, mas por que esse cara está perto? Será que eu tenho que... Mas ela vai ficar controlada. Vamos dizer uma coisa. Mas vai ficar ligada. Eu treinei ela pra isso. Num treinamento desse, não deixa de ser mais um treinamento pra ela, aqui, ela vai morder onde tem que morder? Não. Ela morde em locais específicos onde eu condicionei. Ah, é? Ela só morde braço. Ela nunca mordeu perna, não morde barriga. Isso é uma coisa que eu vou confessar pra vocês. Quando eu fiz essa experiência, tive essa experiência lá na casa do Jairo, se aquele pitbull vai na minha canela e eu estava de bermuda, eu estava de muleta agora. Estava. Eu ficava morrendo de medo. Por isso que eu não fiz essa pergunta na época pro Jairo aqui, mas eu estou te fazendo pra ti porque agora é outra cachorra. É. Eu estou te conhecendo agora, o Jairo já conhecia antes, eu confiava mais nele, não confio tanto em você. Mas vamos lá, cara, vamos lá. Liga esse cachorro aí que eu estou pro rolo hoje. Vamos mais pra lá. Estou pro rolo. Ó. Ó. Censou. É uma experiência tensa. Tem um cachorro a menos de meio metro do seu rosto latindo infurecidamente. Você tem que passar por isso. nem começou, já estou... E ela já fica assim contigo, ó. Entendeu? Se ela sair aqui, ela já fica cuidando. Ó. Faz o... Viu? 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 Pegou. Caramba, eu não. Ó. Eu vou fazer uma mordida direcionada no bíceps e encaixar para ele sentir um pouquinho o peso dela. Viu? Ela já sabe o que vai acontecer. Tu viu que mudou o comando, né? Aí ela fica assim, ó. Segura. Segura. Caramba, tá doendo. Eu sei que tá doendo. Faz parte. Isso, garoto. Muito bom. Pega ele, Maia. Pega ele, Maia. Abre um pouco o braço só para ele ver a mordida dela. Olha lá, ó. Ela morde com os dentes lá de trás. Os molares. Eu tô sem? Eu sei que ela tá mordendo. Tá doendo. Ah. Aí. Isso aí, velhinha. Agora eu vou tirar ela. Fica parado. Maia. 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 Aus. Acabou. Olha a marca que ficou ali. O tamanho da mordida. E tá babado bem onde falou. Não tá os molares, ó. Cara, a primeira beliscada doeu muito. Pegou a pele do bíceps. Vai ficar roxo, com certeza. Bom, pessoal. É muito tenso estar com um cachorro muito próximo do teu rosto. Eu sei que a gente tá com profissionais aqui que confiam tanto no cachorro e o cachorro neles pra fazer o que tem que fazer. Mas a gente que não é do ramo, tá aqui numa experiência, no treinamento dos caras, dá muita insegurança. Mas muita mesmo, sabe? E quando já começa com aquela pequena dorzinha, a gente pensa assim, ó. Cara, eu acho que vai rasgar esse negócio e ela vai cortar o meu braço. Fala. Não, não vai. Tá? Mas que deu um pouquinho, fui eu. A gente vai simular agora um ataque lançado. Tá? Pra ele sentir como é que é a experiência. Riff! Abre mais o braço. Aí eu vou... Ela mastiga, né? É porque ela quer encher. Entendeu? Porque ela quer morder com a boca completa. Ela tá meio do cotovelo. Sabe que eu acho... Eu tô vendo aqui que ela consegue soltar e morder sem soltar tudo, Daniel? Isso. Por isso que ela demora pra encher, porque ela não quer perder completamente. Cara, é um alicate de pressão. Ela não solta. Chega aí. Agora tem o nosso figurante, Tiago. Ele achou que ia fugir, mas não. Você ficou forte de repente, hein, cara? Seguinte... Tá a voz grossa, tá legal? Agora o Tiago mais o Nick vão fazer uma simulação de uma busca. O Nick é o proprietário deste terreno, dessa simulação. E ele viu que tem algum agressor dentro desse terreno, algum meliante fazendo algo de ruim. Dentro da sua propriedade. E ele vai levar até esse cara com o seu cão e vai abordar ele. E lá eu não sei o que ele vai fazer. Ô, cidadão! Ô, cidadão! Tá indo aonde, cidadão, com a sua panela? Aqui é a propriedade particular, cara. Aqui é a propriedade particular, cara. Volta lá para o portão. Ó, vou soltar o cachorro. Vou soltar o cachorro. Caramba! 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 Cidadão, se tu não sair daí, o cachorro vai te pegar. Perdi, perdi. Então vem, se perdeu vem. Se perdeu vem. Não vai deixar ela morder. Te posiciona pra lá, cara. Não quero assunto contigo, cara. Tá entrando na propriedade dos outros. Eu vou te conduzir até a porteira e eu vou chamar a polícia pra te recolher. Qualquer coisinha o cachorro te pega. Sem gracinha. Sem gracinha, cara. Ih! Deita no chão. Te falei pra eu não correr, cara. Deita no chão. Te falei pra eu não correr, cara. Vou ligar pra polícia, cidadão. Mais uma gracinha e tu já tem experiência, né? Vou ligar pra polícia agora. O cachorro tá só no teu bico. O cachorro tá só no teu bico. Tenho certeza que muitos viram, mas alguns ficaram bem tensos, né? Thiago, qual foi a tua experiência disso aí, cara? Dor. Muita dor. Niki, aconteceu uma coisa ali que eu tava filmando a corrida dele. Não sei qual foi o ângulo que foi mostrado aqui agora na sequência, porque esse vídeo vai pra edição ainda. Mas eu vi que ele correu e eu pensei, ela vai morder na canela. Ele tá sem proteção, né? Ele tá sem proteção. Ele tá sem proteção. Duas situações, né? Uma que poderia ter acontecido, e outra aconteceu. Uma mordeu bem próximo, né? Do punho. Quando ele sentiu um pouco mais de dor, né, Thiago? Eu não sei muito mais, porque eu não sei o quanto era nos outros lados. É. Mas assim, eu sofri muita dor. Eu pensei que ela ia pegar na mão e acabei tentando puxar, sabe? Mas ela pegou aqui, ó. Aí a pressão é absurda. O Thiago realmente sentiu muita dor. Pouco foi atuação, pouco foi verdade. Mas eu quero que tu fale, Niki, sobre essa possibilidade de, se ou não morder, na parte inferior do corpo. Eu não ensino o cão a morder perna. Eu condiciono pra ele não morder perna. A não ser o que o cliente me pensa. Eu prefiro que o cão não morda perna. Por quê? Numa situação dessa, o cachorro tá solto, né? Seja numa guarda territorial, onde o cara entrou, e eu não tô em casa, e o cachorro vai agir. Se o cachorro morder na perna, o cão fica muito exposto. Porque, por exemplo, aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Mordeu minha perna. Aí eu puxo um canivete e estoca o cão. O cão tá focado na minha perna. Faz todo sentido, cara. Ou eu pego alguma coisa, um enforca-gato, alguma coisa, e machuco o cão, furo o olho do cão. Então, numa situação de território, como ela também faz esse trabalho de território pra trabalhar sozinha, eu não ensino mordida de perna. A mordida de perna é efetiva, mas eu acho muito perigoso pro cão. Principalmente um cão que trabalha sozinho no território. Ah, o cão tem que catar onde dá. Deu. Deu. Entendeu? Então ela foi procurando o braço dele, ele escondeu um braço, aí no outro ela pulou, quase já saindo do portão. Cara, achei muito legal a encenação aqui. A gente se viu numa situação dessa de verdade, cara. Tendo um cachorro desse aqui dentro e correndo qualquer invasor aqui, cara. Entendo ou não, a gente já passou por três situações muito parecidas aqui dentro. Pô, gente que não foi convidada a entrar aqui. Não, digo de passagem, não foi, Thiago? Cara, chega um cachorro daqui intimando, intimidando a pessoa que entrou, opa, é um lugar que eu não devo mais entrar. Não consigo nem uma má intenção direto. Né? Já é um recado, cara, lá eu vou ter problema. Exatamente. Sim, especialmente se tiver um comando aí que faz o cachorro latir, né? Fala lá, por exemplo. Cuida. Fala com cuida. E o cachorro intimida, a pessoa já vai, olha, vou te largar o cachorro, sai daqui. Volta, pula, chega que vai embora. Aqui não. Não, foi incrível. Deixa eu dar um recado. Eu achei que ela, ela achou muito rápido. Vocês viram que eu tava bem embaixo do mato, grudado na pedra. A pedra ali, ela é bem grande, eu tô com medo de me mexer muito. Mas... E o gás dela, na hora que o Nick largou, ela foi muito legal. Tu viu que ela entrou num momento assim, ó, eu vou pra tudo. É. Aí foi muito massa. E tu viu que na captura, quando eu dou o comando da captura, ela me puxa, me puxa mesmo. Né? Ela me puxa com muita força. E sem estar na captura, eu tô assim, lá lá do meu lado, tiro o guia, ela tá do meu lado. O cachorro entende isso. Jairo, tu... Lembrando que é um treinamento intermediário. Essa cadela, ela foi vendida. Ela foi pra uma mulher, então ela tem um treinamento intermediário. Tem cães muito mais intensos. Legal. Caramba. Jairo, isso aqui também é teu ponto alto, né? Cão pra defesa, né? É, é o que eu gosto. Sempre foi minha paixão, né? Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com isso. Eu trabalhava paralelamente. Meu trabalho sempre foi problema comportamental, né? Solução de comportamentos indesejáveis. E eu gostava tanto que eu fazia a escolinha de proteção de graça, eu nem cobrava. Só pra fazer isso, fazer a figuração, ser mordido e tal. E agora, eu tô estudando mais o cano de proteção, a gente tá fazendo uma parceria e a gente tá começando... Ele falou que vendeu a cachorra, ele vendeu o outro cachorro. A gente tá entrando nesse nicho aí de venda de cães prontos. Legal. Cães prontos pra família. Então eu tô entrando junto, a gente tá fazendo essa parceria aí. Bacana demais. Pra encontrar vocês, tem Instagrams separados ou juntos nessa parceria? Separados. Separado. Olha o teu aí, arroba treinadornic no Instagram e treinadornic no YouTube também. Ah, tem o canal no YouTube. Tem. Massa, vamos conferir lá. Jairo? O meu Instagram agora é Jairo na área e tem o YouTube, né? Bandog Brasil. Ah, tá lá as costas dele aí. Eu não vou mexer, posso mexer. Não, Bandog Brasil. E tem a página na internet que é www.bandogdebrasil.com.br. Pessoal, lembrando que isso aqui foi a pontinha do iceberg desse mundo de treinamento canino e comportamento. O Jairo já fez um podcast com a gente. Inclusive o Jairo é um dos profissionais que estão lá no Portal SV. Né, Jairo? O Jairo deu uma aula pra gente lá de várias situações aí de comportamento de cão, né? Vamos falar de cachorro. É ofensivo falar de cachorro? Não, não. Não, né? Eu falo direto de cachorro. O Nick a gente tá conhecendo agora. É meu bordão. Vamos falar de cachorro? É meu bordão. E aí, Jairo te achando na área. Vamos falar de cachorro. O Nick a gente tá conhecendo agora e já gostei muito da pegada do cara também. Tiago, esse mundo não é um segredo pra ti. A Kelly também gosta muito, a palavra de treinamento. A Kelly já fez treinamento, né? A Kelly tem um pouco de treinamento não pra defesa de comportamento, né? Obediência. Obediência. Resolução de problemas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu comentário pra gente poder interagir. Aquele joinha. Siga as nossas iniciativas aqui embaixo. E agora, pra finalizar, o Tiago tá um pouco mais calmo. Ele vai levar mais uma mordidinha. Revira. Pessoal, nos vemos num próximo vídeo no canal. Até mais. Smile. Yes, garotinha. Muito bem. Que força, meu. Olha o tamanho dela. Essa é massa. Vai. Vai. Nossa. Essa é massa. E aí Essa é massa. Essa é mais.